Música Salaam aleyküm, hulaludun uzi tükün alınış, tümeyi tarmatı bizzatı, üç kub qarısı var. Muxlısla, bana bugün xoğulası, samar qabulyatı, nürobo, tümayını şorçı, şorçı adıgın, ilizə kətdə kub qarı, anayışı ikdə tüyə kətdə zoğadı bugün. Məsibusacidə zür kətdə kub qarı bula. Ləyək basıb, bulla qodulub, kürp barı oran zəkili. Müzik 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, você pode ver. Vamos, vamos, vamos. O Paulo Anbua, o primeiro de um golpeado. O Paulo Anbua, o poderoso, o poderoso. O Paulo Anbua, o poderoso, uma sérquinha, e 200 mil, o poderoso. Não podemos olhar para você? Não podemos olhar para você? E aí Oômio estou pelo futuro abierto. Colesso de prog coated ele. Se sabe. Agora o mundo vai fazer o capital com outro. taqla. Ager man ortada amir, o juco, carap traga, ager men, alın bolasam an, isa em bir meydi. Bir isa haram bula, deyip kuey. Haram bula. Kem bolasodan qatdiyiniza? Devreden ezeb, tamasha binne kursat, tese de. Begün bizarga, heiç nerte kireg emez. Fakat tamasha binne, al kish kirek. Müsafurda jürgen, misafurlardı, otanga rahmet diken, gabe kirek oğayınlar. Bir sekund faat kı bilen kurupturadı, Müsafurda. Ambege maakılma. Tekan hütkes. Kola tekan hütkes. Kola tekan, bastır anşır. Bir laqa yapken? Bir laqa yapken? Çirme oydu, Allah'ın çoğu. Çirme. Begab. Begab. Begab ki. Begab ki masalang bu mıyım? Begab. Begab ki masalang başlangıcısı. Bakı. Bir laqa yap. Bir laqa yap. Hammed ta işleken tekendi Üzbekistan'da no miradin Türkkarı başlangıcısı Abdakanaka baratıp üzü ilan kıp üzü bir adam indi. Çapaklanmı? Nurum! Nurum! Páquete ir de ma? Bostor! Hayda traf ter de? Bostor! Bostor! Oul! 200 mil zimpolu bar! Páquete ir de ma Ramil? Ramil, o carar de 1 seconda kabul que se ele. Oul! 1 milion zimpolu bar! 2 milion zimpolu bar! 3 milion zimpolu bar! 5 milion zimpolu bar! 10 milion zimpolu bar! Makıl ma? 1 milion zimpolu bar! 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 Eu quero dizer que hoje o que nós estamos pagando no primeiro é por favor, eu vou pedir para o nosso auxílio-propos, O que eu queria pedir para os nossos homens? Eu queria dar seu assis de suédois humanas. Eu quero dizer que hoje a gente vai me ajudar a pedir amateurs. Pelo menos que se sai a ferro você fora. Eu quero dizer que você vai tocar para ver o time. A sentir que nós acolHRdo é temporary. De novo. A sentir que nós acolHR'don登 Latvia. A gente não tem nenhuma confiança. Orobo olas e iri voar. Pamaça vinha, fursatim olasar. Fakat, kuluna cova olasar. Orobo olas e iri voar. Yak de kop, kulunmadan çıkar bolasar. Prontoflas garcilik darulaştırmaisar. Orobo olasar. Pamaça vinha, fursatim olasar. Kulunmadan çıkar bolasar. Prontoflas garcilik darulaştırmaisar. Arman da koma. Kaldutakak. 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 Bocaklayaptı. Orobo olasar. Kaldutakak. 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 Orobo olasar. Kaldutakak. 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 Orobo olasar. Orobo olasar. Orobo olasar. Orobo olasar. Orobo olasar. Kaldutakak. Orobo olasar. Orobo olasar. Orobo olasar. Orobo olasar. Amadeus vilsin, Allah mertebanizu belenksin. Oktemba Amzatları bilen, Salato Inam'la Oktemba Amzatları bilen Maçgur Palomarlarımıza. Islã Palomar. Chirakçı. Chirakçı, Ayrıtamdan, Islã Palomar. Bete Karsak, Bete Karsak. Yene Balasigir. Tüya noorduga, Yene Balasigir, Koyarugiler. Tüya'dan göre, Yene Balasigir, Oluklak. Yene Balasigir, Ağızlarına Ağarıp Koyar. Yende teken afginin ortakas yapmayın. Traktor gani? Yene tekenle. Salatbaşı, insan çıkmasın. Bana Yene Balasigir verildi. Kusulam Palomar'la. Bete Karsak, Ayrıtamdan. Berte, toy sahiblerden, Doğan begimiz o şey gitti. Aytken, aytken, deken, deken, boladı. Barağı, besele. Lakin lan, duaq koyun adı. Acaca duaq koyun. Bete Kik. Kik, bete Kik. Yankevim dayanamaya konarım. Çapanı kisini. Barağı, besele. Barağı, besele. Hala. Haka çıhtı mı? Bom dia, meus alunos são muito r Easeltos. Ahia! Gravamos!! a na tal qual ela on reality o marco e que mais aquele dia na hora de chegar E aí A gente vai começar a isso. A gente vai começar os paluam, a gente vai começar a fazer o paluam. Anos pais, Anos mares. Pala, paluam ergo, aqui meu olhe. Vocês estão trabalhando em uma paluam. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 é a paloval. Aicoçapa, Epsis. E a kambure. O que o que é ser mais chekizge? O que é palovalo da minha vida? O que é ser? O que é o que é, olha, para o que é ser. Os amigos, o que é ser, o que é ser, o que é ser? O que é ser? O que é ser? Eu. Apenas, o que é ser? O que é ser que é ser? Obrigado. Número oculto A lei do homem O que é o que é o que é o que é? E aí Amém. Ortağımız Adraş'ta Karakış'ı. Ortağımızdan Adraş'ta Karakuş namladılar İmletiçlerdi. Atılbağımızın Karakuş namladılar Hayırdır. Pastumludan Sattar Balvağın. Pastumludan Sattar Balvağın. Pastumludan. Pastumludan Sattar Balvağın. Tamamdır. Haydi alas. Tamamdır. He. Aman bozun. Sattar Balvağın. Pastumluday. Pastumludan. Teşled Teşled Kışlava. Teşled Kışlava. Teşled Kışlava'dan Sattar Balvağın. Adını versin. Pekala. Yürü agem de ha. Ansasıyla. Hadi Balvanlar. Duyguların tavası... Ne kadar dememiz olsa taval yarın bura. Ruslan Aga'ımızın salımını teymiş. Ruslan Aga'mız da. Ruslan'da. o 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